Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar. Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Campeando as próprias origens, qualquer guri. Vai achar. Sou a gaita corcoviã, das mãos do velho gaitém, dizendo por onde ando que sou gaúcho e campeio. Eu sou o moço que canta o pago em cada canção e traz na própria garganta o eco do seu violão. Muito obrigado, boa noite a todos. Quero cumprimentar de forma muito especial aqui o presidente Adolfo Brito. Não tem quem também, tendo a saudação aqui aos colegas deputados. Felipe Camosato, deputado Adriana Lara, também deputado Gilmar Sossel, nosso colega secretário. Saudar aqui a querida Anny Ortiz, representando a Câmara dos Deputados, colega Peruquim, também secretário de Junto de Indomar, que aqui estão presentes conosco nesse momento muito especial. E saúdo também de forma muito carinhosa o querido colega, deputado Marcos Vinícius, proponente desta homenagem. que foi muito feliz, Marcos Vinícius, pela iniciativa, pelo momento, por fazer aqui na Expo Inter, que é um palco daquilo que de melhor nós produzimos no Rio Grande do Sul, na agricultura, nas máquinas, no comércio, nos serviços. Aqui nós vivenciamos a Expo Inter, e por isso que eu estou aqui, junto com o colega, também Janir Branco, ex-deputado e chefe do gabinete do vice-governador Gabriel Souza, para trazer uma palavra, uma saudação, presidente Antônio Lombo, do governador Eduardo Leite. Cumprimentos a ti, Marquinhos, por proporcionar esse momento aqui, junto com o Maurivan, e também com o Paulo, que você homenageia dois setores diferentes, mas que tem tudo a ver, tem toda a sinergia. Porque para produzirmos os alimentos, nós precisamos de máquinas. Então, quero cumprimentar aqui o Paulo, quando o Marquinhos relatava um pouco aqui da história da Fortral, eu me lembrava dos meus tempos lá de agricultura, num Forte 6600, quando a gente trabalhava, hoje ainda nós possuímos algumas unidades do Trator Ford, um trator e uma máquina de muita qualidade, e que está espalhada pelos quatro cantos do nosso Rio Grande e do nosso Brasil. Então, eu quero destacar aqui essa iniciativa, porque aqui, Maurivan, também te cumprimentar, estamos lá abertos para mais investimentos, pelo Fundo Pem, por outras ferramentas que o Estado dispõe, e que aqui nós estamos diante de duas empresas, que têm exatamente o que foi dito aqui, muita história. E atrás dessa história tem muito trabalho, muita dedicação, muita luta, muito sacrifício. Certamente, nesses 30 e 40 anos de caminhada, Presidente Virito, muitos desafios enfrentaram, muitas dificuldades passaram, porque realmente, como foi dito aqui, empreender num país como o nosso, sempre é um constante desafio. Planos, dificuldades, crises, especialmente porque são dois setores ligados diretamente à produção agropecuária, quer dizer, são indústrias que trabalham a céu aberto, e portanto enfrentam todas as dificuldades. E por isso que, agradecendo o teu convite, Marcos Feliz, eu fiz questão de estar aqui, também trazendo a representação do Governo do Estado, para desejar a vocês muito sucesso, muita prosperidade, vida longa, tanto a Blueville, quanto também a Fortral, que nos orgulham. Atrás de empresas, atrás de empresas tem famílias, tem pessoas, tem colaboradores, que estão homenageando as duas empresas, você está homenageando famílias, pessoas, colaboradores, e eu fiquei muito feliz aqui, e o Marquinhos já fez na sua fala, a menção, porque aqui estão produtores, estão clientes, e também estão aqui outras empresas do setor. E isso é muito bacana, porque nem sempre isso acontece. E eu atribuo isso, Maurício e Paulo, aquilo que vocês construíram, eu aprendi, desde criança do meu pai, de que a gente tem que respeitar para ser respeitado. E seguramente, a presença, daqueles, meus amigos e colegas de profissão aqui, é porque, o senhor plantou isso, vocês plantaram isso. O respeito que eu ofereço, é o respeito que eu mereço. E a presença deles aqui, também engrandece muito essa solenidade. Dá uma dimensão ainda maior do que a Bluivir representa para o nosso Estado, para o nosso Brasil, assim como a Fortral. Então, eu quero agradecer muito esse momento, essa oportunidade, deputado Marcos Diniz, que você proporciona, ao nosso Estado, a todos que estão aqui, e muito especialmente aos colaboradores, àqueles postos de emprego que vocês geram. O ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse uma frase que me marcou muito, lá na Federação, Rafael, de que, e é muito verdadeiro, o que traz dignidade em uma pessoa, é dois endereços, o endereço de casa e o endereço do trabalho. E normalmente, para que você tenha o endereço de casa, precisa ser necessariamente o endereço do trabalho. E aquilo que vocês fazem, Sucela, aqui vocês pregam todos os dias na empresa de vocês, gerando oportunidades de trabalho, incentivando, gerando oportunidade a muitas famílias manter aquilo que mais sagrado tem, que é o sustento dos seus familiares através dos postos de trabalho que vocês geram. Então, desejamos muita saúde a vocês, muita prosperidade e, certamente, duas coisas ou algumas coisas são importantes nessa trajetória de vocês. O equilíbrio, a harmonia e a confiança que vocês geram no trabalho, no dia a dia. E são esses ingredientes que vão fazer o nosso Estado se reerguer. Com a colaboração, com a solidariedade de todos, nós precisamos de muita confiança, muita harmonia, muito equilíbrio para que possamos nos reconstruir e que possamos juntos construir um futuro e um Estado que todos nós desejamos com muito sucesso e prosperidade. Parabéns a vocês e muito obrigado pelo amor de Deus.